Fala galera que curte o Pagode da Ofensa, hoje temos uma convidada especial, ela, que já foi faxineira, já foi roceira, já fez pegadinha com o Sérgio Malandro, já foi pornstar, e hoje pede vinho branco pra gravar com o Pagode da Ofensa. Com vocês, Márcio Imperato! Maravilhosa! Não só o vinho branco! Não só o vinho branco! Gente, se vocês tivessem visto a barca de japonês que eu ganhei, só que quem comeu foram eles. Mas é pela primeira vez que eu comi barca de japonês na gravação do Pagode da Ofensa. É a primeira vez que eu comi na gravação do Pagode da Ofensa. Eles atacaram lá, e outras são tudo pequenininhos, né? Não tinha nem espaço pra eu chegar na barca. Pequenininho? Dá um close no Didi. Por isso que eu falei, eles são tudo pequenininhos. A gente se emocionou, eu me emocionei, não vou mentir. Mas tava bom os dois sushi que você comeu, tava bom? Tava delicioso. Eu comi um pouquinho mais de dois, mas tudo bem. Boa noite, galera. Boa noite a quem tá em casa. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer aqui hoje. Só que assim, Pagode da Ofensa. Cadê o Pagode? A ofensa você já viu. A ofensa eu já vi, mas cadê o Pagode? Dia lindo pra te ver. Que dia lindo pra te ver. E pra Marcinha? Olhando pra Marcinha, o que é que a gente vê? Manda aí, vai. Se liga aí, Marcinha. Que esse cucu? Eu falo de coração. Você é a coroa que eu queria em cima do meu caixão. Aê! Nossa! Desculpa. Nossa, que melhor continuar no podcast. Olá. Esquece o Pagode. Sem Pagode. Esquece o Pagode. Porque não dá. Ou tira esse indivíduo daqui. Me dá cenzão. Que vergonha que tá aqui. Você quer cenzão? Entendeu? Depois a gente conversa lá atrás. E tu vai ver que se você não me pedir desculpas, teu caixão vai ser já já. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Vai ser mais cedo, né? Isso. Vai ser mais cedo do que você imagina. Só que vamos começar. E eu estarei em cima falando, toma, tu não me queria aqui. Pisando. Tá vendo? Por que temos vinho branco aqui, Lelê? Vou te explicar. Estávamos no carro vindo pra cá, eu e o Marcinha aí. E Samir, ela disse assim, ó, ontem eu fui gravar o podcast com o Sérgio Malandro. E lá tinha vinhozinho pra eu tomar, tinha comidinha pra eu comer. Japones. E eu vi um vídeo de vocês, a moça que tava sendo entrevistada, no caso a Elisa Sante. A Elisa. Boca seca aqui. Gente, não, mas isso é verdade. Eu vi um pedacinho do trecho da Elisa, pensei, eu vou ver mais ou menos qual é o clima da gravação, né? Sim. Não tinha um copo de água em cima da mesa. Cheguei no Sérgio Malandro, tinha garçom me servindo a noite inteira, a gravação inteira me servindo. Saímos assim do lado de fora, tinha uma mesa cheia de japonês. Japonês não, a comida, né, culinária japonesa, o japonês não tava lá não. Não tava na mesa. Ah, e esses dias eu falando com um indivíduo daqui, né, seu Chachá, né? O Chachá. Aí eu falei, vem cá, tá meio pobre esse negócio aí, né? A gente concorda. Meio, você tem que ver outra metade. Ele ficou ofendido. Você tem que ver o outro meio, como tá pior. Cheguei aqui, eu tinha um caseleiro de diabo aqui pra mim, filho. Ele falou, ele falou, vou representar. É, ó, representou, hein? Só que... Mas agora eu vou esperar o convite pra fazer parte. Vai ter um microfone a mais pra mim aqui, entendeu? A gente vai ter 30 japonês. Então, tinha um microfone, mas a gente teve que vender o microfone pra comprar a barra. O conselheiro da diabo. Só que é o seguinte. Aqui, podia não ter nada, mas ninguém chama ninguém de puta nesse podcast. Primeira coisa, não tem baixaria no nosso podcast. E a gente descobriu, é verdade, que você foi chamada de puta em um podcast, é isso? Pois é, tentaram explicar que não foi diretamente pra mim. Mas na gravação, se você olhar, no fundo não dá pra ver quem foi. Era do Serginho? Já que estavam falando em meu nome. É, tá no YouTube, então não adianta nem, tá no YouTube. E alguém, algum indivíduo babaca, otário, que não teve colhão pra depois falar na minha cara. Até porque se eu quiser ser puta, o corpo é meu. Pelo menos você tem que ser puta inteligente e cobrar, né? Não pode ser puta burra, que dá de graça e passa fora. Toma! Então, eu só acho assim, você quer falar alguma coisa pra mim? Você fala na minha cara. Seja homem. Não seja frouxo. Mas o indivíduo tava lá no programa quando você foi? Eu não sei porque eles não me entregaram, não entregaram quem foi. Não tiveram coragem de falar na hora. Não tiveram coragem. Tem muito macho por trás que chega na frente e é um borra calça. Tem muito macho que gosta de dar atrás. E aí chamam as mulher de puta, entendeu? É tipo a sala de aula, que o professor olha pra trás e fala quem foi. Aí ninguém tem coragem de falar quem foi. Aquele cagaço, né? Ô Marcinho, o que você acha? Mas esquecendo isso, vamos lá. Fala de coisa boa. Vamos ao que você estudou, o que você estudou, o que você estudou pra perguntar pra mim. Bora. Vamos esquecer, Serginho, vamos esquecer outro programa. Muito bem. A puta já foi, já voltou. Quer dizer, vai, fala aí. Mas, Marcinho, o que você acha? Porque a gente tava conversando o seguinte. Às vezes muita mulher xinga a outra, dependendo do trabalho, ou é dançarina, ou no caso da Marcinha, que foi porn star, mas outras coisas que ela fez também. A mulher xinga, fala que é vagabunda, não sei o quê. E por que um homem, que é o maior consumidor, no caso aí do... De pepeca. É. Chamaria de vagabundo. O que você acha? Não é nesse caso dele, mas assim, em geral. Eu não sei. Eles tentaram me explicar que eles estavam falando de sugar. Sugar daddy, sugar baby, sugar não sei o quê. E nisso, a pessoa quis explicar que o sugar baby seria uma puta. Só que foi bem na hora que a Luísa falou do meu nome. Então, pra mim, foi falando de mim. Pra eles, não foi. Foi falando da situação em si. Mas, gente, eu acho que assim, ó. Primeiro, tenha um espelho em casa e olhe primeiro pro seu nariz, pro seu umbigo, pro seu... Pode falar palavrão aqui? Pode. Olhe pro seu cu e não pro meu, caralho. Cuida do seu que eu cuido do meu. Eu sei o que eu deixo entrar no meu. E você tem que cuidar o que entra no seu. Então, não se preocupe comigo. Se eu quiser ser puta, se eu quiser ser mãe de família, se eu quiser ser... O que eu quiser ser, eu posso ser. Eu tenho esse poder. Só que você não tem o direito de vir chegar e falar pra mim. Ah, você tá errada. E os caras têm muito isso... E outra. E outra. Toma. Puta. O que é uma puta? Você pode sair na rua aí se tiver uma menina virgem. Se ela tiver de shortinho curto. Eu falei isso, inclusive, ontem lá. De topinho e shortinho. Tipo, minimamente com pouca roupa. Você vai falar, olha a putinha lá. Ela tá louca pra dar. A menina, às vezes, nem viu o rolo na vida. É puta. A mulher casada, se ela olha pro lado... Sua puta! Então, todo mundo é puta, cara. Só seja puta esperta. Se valorize. Parece que tem um sensor em cima das mulheres, né? Aí o homem come, todo mundo é o garanhão. Isso, é. É o garanhão. Os caras têm isso com mulher independente. Se a mina é independente, ela paga as contas dela, ela é toda desenrolada, os caras... Então é puta. Se a mina dá um fora nele, ah, não quis dar pra mim essa puta. E agora eu vou te falar o seguinte. A mulher, às vezes, ela tá em casa sem um grão de feijão pra pôr na mesa, devendo aluguel, devendo telefone, devendo... Aí o cara vem, quer comer, ela abre a perna, ela geme, ele enche ela de porra, vai embora, ele não pergunta se ela precisa de alguma coisa. Sim. Agora se ela cobra, pelo menos o dinheiro dela tá na conta, o cara pode ir embora que ela vai estar tranquila. É uma negociação honesta. E uma das mais antigas do mundo. Ué, dinheiro na mão, calcinha no chão, dinheiro não viu, calcinha subiu. Ah, é! Vai ser contratada por um pagode... Vai, vai, só que aí não vai ter vinho e isso gira. Tem que ter vinho, filho, vinho. Depois que contratou, já era. Eu, já que o Tata nem tá aqui, tá viajando, tá na gringa, eu já trocaria ali pela Márcia, muito fácil, minha parceira de vinho. Mas ele volta quando? Em volta a Márcia. Não volta. Não volta. Eu acho que ele não volta. Então pronto. Só quando ele for deportado. Eu posso fazer parte da mesa enquanto ele não volta. É, tá contratada. Agora, eu queria saber que você falou dessa parada de sugar daddy, sugar baby. Ah, não, é que isso é uma coisa que tem, que um, digamos, um cara mais velho, ele, ou não, né, um cara, ele pega uma garota que ele gosta e ele banca ela. Tipo, ela é a sugar baby dele. Mas rola sexo ou não necessariamente? Ah, lógico. Ah, esse é o seu trato, esse é o combinado. Tipo, punheta é só nós, ele. É, tipo, bate punheta que não tem dinheiro, filho. Quem tem dinheiro, come. Quem tem dinheiro, come. Mas aí, se a mina não quiser dar, mas aí provavelmente o cara não vai nem fechar com ela, né? Mas se ela não quiser dar, ele paga, daí ela dá, entendeu? Ah, tudo tem um preço. É uma negociação. Tem um preço. Pera aí, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ele paga. Ô, ô, Marcinha, eu sei que você já, você foi em muitos programas de televisão. Alguns. Até a Jimenez mandou um abraço pra você aí. Aí, ó. E a galera abusar muito da sua imagem, que você é uma pessoa polêmica. Além de ser uma pessoa muito conhecida, muito famosa pelo meio. A gente se encontrou e falou assim, ah, é que a galera gosta muito de você. Você é uma pessoa querida. Eu falei, alguns. Falei, você é uma pessoa querida por muitos. Ela falou assim, alguns, outros nem tanto. Não, porque assim, eu não levo desaforo pra casa. Você já percebeu. Já, já. Eu tô quietinho na minha aqui. É, e eu sou uma pessoa que eu dou um boi pra não entrar numa briga. Mas eu dou uma boiada inteira pra não sair. Se eu entrei na briga, meu amor, olha, eu desço, eu rodo a baiana, eu desço do salto. E vamos lá. Você não guarda no coração. É isso. Nem no coração e nem no bolso, meu amor. Falou, assuma que falou. Fez, assuma que fez. Seja homem ou seja mulher. Mas assim, foi pra me atingir ou atingir quem eu gosto? Se explique. Você vai processar? Você processa? Não, não. Tem que fazer passar uma vergonhinha. Humilha, meu. É igual nós. Humilha. Humilha. Tem que sapatear de salto fino. Mas já chegou a sair na mão com alguém assim? Então, ó, vamos resolver na mão, então. Não, tem muitos. Eu não tenho força pra sair na mão com ninguém, não. Tô gordinha, mas não tem força. Dá preguiça pra sair na mão, assim? Dá preguiça pra quê? Machuca. É nas palavras mesmo que você humilha. Aí, se você sabe que você não tem força pra isso, você vai arriscar ser a cara arranhada no chão? Eu, contra você, eu tenho certeza que eu tomo um pau. Eu também tenho certeza. Não, quem tomaria um pau seria eu, que você tem o pau. Eu não tenho. Ah, mas eu não me engano mais. Você não viu o pacote. É o pacote? Ah, pacoteira balança bonito. Marcinha, eu pesquisei várias coisas de você. Propaganda Enganosa da Procon, fala. Pesquisei várias coisas de você. Por exemplo, você começou... Você era faxineira. Quando foi que você tava fazendo faxina e alguém chegou pra você o seguinte, agora você vai fazer pegadinha? Não, não foi assim. Eu trabalhei na lavoura durante muitos anos. Durante muitos anos. É que eu trabalhei muito tempo porque eu trabalhei desde pequena, desde criança. Com oito anos de idade eu já ia pra lavoura com meu pai. E eu trabalhei até os vinte e um anos de idade. Vinte e um pra vinte e dois anos de idade na lavoura. Dos oito aos vinte e um. E aí eu fui... Eu briguei com o meu atual marido e eu fui embora pra Floripa. E lá em Floripa, o que me restava era... Eu comecei... Eu fui trabalhar de ajudante de cozinha de restaurante. Aí esse restaurante já tava meio de perna bamba. Fechou. Eu faço todo mundo falir, viu? Toma cuidado com a carteira. Fechou. Aí eu trabalhei de garçonete num bingo. Aí os bingos fecharam. Putz, verdade. É o último podcast aqui, galera. A galera amava bingo. Vamos aproveitar, hein? Vamos aproveitar. Eu lembro dos bingos, cara. Ah, divirtam-se muito hoje, viu? Tem que fazer muitos views com esse vídeo. Até porque o orçamento, eles já gastaram tudo hoje. Já gastaram tudo. E depois... Aí eu fui trabalhar de faxineira. Só que assim, hoje em dia eu pago uma faxineira na minha casa, 150, 180 reais. Na época eu ganhava 35 reais por dia. E eu ia pra patroa passar o dedo no rodapé assim pra ver se tava limpo. Filha da puta, mas tudo bem. Mas graças a Deus eu sempre fui uma mulher que eu sou... Se eu não souber fazer, eu não me meto a fazer. Agora, se eu chegar aqui e eu falar, meninos, eu vou esconder toda essa fiação, vou deixar funcionando bonitinho, eu vou deixar tudo. Eu vou fazer. É porque eu vou fazer. Então assim, não adianta eu chegar e falar, não, eu vou fazer e chegar aqui e não dar conta do recado. Eu não sou mulher de dar conta do recado. É de não dar conta do recado, não. Se faz, faz direito. Se faz, faz direito. E aí, na época, eu vim embora pra São Paulo porque eu tava num relacionamento que também acabou. Aí. Tava num relacionamento onde eu saía do apartamento, ele ia me buscar, me trazia de volta. E aí, eu não queria mais. Aí eu falei, vou embora pra longe. Tinha uma amiga minha aqui. Ela falou, vou embora pra São Paulo, meu. Fica uns dias na minha casa, depois você vê o que você quer fazer. Eu falei, tá bom. E vim pra São Paulo. Nesse meio tempo, eu não lembro onde foi que eu encontrei o Sandrinho, que é produtor do Sérgio Malandro. E ele me levou pro Sérginho Malandro. Há anos já. Há muitos anos atrás. Ai, o Sérginho falou que foi em 2003. Acho que foi em 2003. Mas desde o Malandrobski, ele já era. Hã? O Malandrobski. Malandrobski. Então, a gente gravava. Tinha o programa que a gente fazia lá. O Sérginho fala que naquela época ainda não existia o teste de fidelidade. O Sérgio, o João Kleber copiou ele. Mas eu não sei qual é a verdade. Mas a gente fazia como se fosse uma sátira do teste de fidelidade. A gente pegava um casal gay, tipo, dois homens. Eu ia dar em cima de um e ele acabava e não virava. Já queria, me queria, entendeu? E aí eu saí do Sérginho e logo em seguida entrei no teste de fidelidade. Eu saí do Sérginho, fiz quatro Zorra Total Figuração. E depois eu entrei no teste de fidelidade. O Sérginho acabou o programa, né, também? Acabou, né? Foi depois... E o Zorra também deu um tempinho, mudou também tudo. Depois, será que foi porque ela participou? O teste de fidelidade também acabou. Acabou, putz. Mas o do Sérginho, você era malandrete? Não. A gente tá rindo, mas é... E pede coelho preto que nós temos fidelidade. Não é preocupado, hein? Cada cá é uma lágrima, hein? Se a gente for pensar bem... Se a gente for pensar bem, cara, é verdade. O teste também acabou. Nossa senhora. Putz aqui, deu até calor. Alguém fez uma rumba no pé dessa mulher aqui. Alguém fica o ventilador, o ar-condicionator tá bajar aí. Tá lá aí. Porra. Vou ficar quieto que eu vou te bater. Aí, depois eu fui pro teste de fidelidade, entendeu? Mas o Zorra eu fiz quatro figurações só, porque eu tinha me inscrito pro Big Brother. Eu fui chamada pro hipertensão. Aí fui pra fazer hipertensão, o BBB2, e entrou uma semana antes do prazo. Eu não gravei a semana do hipertensão. E aí eu fiz o Zorra. Quando eu fiz sucesso no teste de fidelidade, o Zorra que eu fiz reprisou. Ah, os caras elegíram. Ah, malandrão, né? Os caras elegíram. Reprisou. Mas foi bom. O que que você fez no Zorra? O que que você fez? No Zorra, na verdade, eu fiz só figurações, né? Que tinha uns... Com quem? Não falava nada, na verdade. Mas com quem? Qual que era o ator? Eu não lembro o nome do ator. Márcio Smelly. Não. Não. A gente peguei perto dele. Nunca fiz teste do sofá, se é o que você quer saber. Aí, assim... Ah, tu me respeita. E eu nem falei nada. É, não, mas não foi com ele. Márcio Smelly é foda. Não foi com ele. Não foi com ele. Mas lá eu conheci o Leandro Hassum, que é meu amigo até hoje. Que legal. E você conheceu ele, ele era gordo. Aí, depois de você, virou magro. Você acabou até com a gordura dele. Você acabou até com a gordura dele. Não, mas calma aí. Isso eu gostei, então. É, vira amiga. Precisamos de uma amizade sincera aí. Aí, teve um dos quadros que eu participei, que era tipo... Tinha um elevador. Aí tinha o pai, que era matuto, com o filhinho do lado, né? Aí, eles chegavam e o filhinho falava... Eles vinham a porta abrir, saia gente, entrava gente, o elevador abria, tava vazio. Aí, daqui a pouco, saia gente novo. Aí, o filho, eles perguntaram assim, né? Mas pra que serve isso, né? Que que é isso? De onde que saem essas pessoas? Ou como que, né? As pessoas vão pra onde, né? Aí, eles ficaram parados pra ver o que acontecia. Aí, o elevador subiu. Parou ali. Abriu. Era uma senhora com vestido verde. Aí, o cara ficou olhando. Aí, o elevador fechou a porta, logo em seguida abriu. Tava eu de vestido verde, com o mesmo vestido que a senhorinha tava. Aí, o cara olha e fala pro filho. Filho, vá correndo chamar sua mãe, tipo... Uma boa piada. Entendeu? Tipo, vá correndo chamar sua mãe, tipo... É porque acabou dos urros, hein? É porque acabou. Era um nerd. Não, porque era uma mágica, né? Sim, sim. Era um nerd da captinha. Você acabou até com a graça dos urros, né? Acabou até a graça dos urros. E eu agora fui sem graça também, que vocês nem deram risada. Mas tudo bem, vai, vamos lá. Não, mas foi bom. Era o nerd da captinha, esse quadro? Não era o nerd. Não. Não era, era o outro. O seu Saraiva. Era um outro ator que ele sumiu tem muito tempo. Acho que ele morreu também. Ele sumiu, sacanagem. Não, é verdade. E eu não lembro o nome do outro. E aí, eles reprisaram esse episódio. Eles reprisaram esse. Eu quero saber quem foi o danadão que chegou pra você e falou, Marcinha, vem cá. Vamos gravar um porno. Calma, calma. Não, mas já. Nós estamos ainda no teste de... Eu acho que ele quer... Eu sei que eu tô com pouco tempo, mas ele quer encurtar tanto assim. É, ejaculação precoce. Marcinha, o teste de fidelidade deu muita repercussão na época. Você ficou muito famosa. Vamos chegar até o... Tá, vou gravar de novo, então. O ejaculação precoce é foda. Eu quero saber. Não, infidelidade, Eros. Tá bom. É um corte. Mas, eu quero saber quem é o danadão... Ele quer mandar embora logo. Quem é o danadão que chegou pra você e falou, vamos gravar teste de fidelidade, você tem perfil. Na verdade, foi assim. Na época, eu conheci uma menina e ela fazia... Ela levava umas amigas pra fazer as duas fileiras do Super Pop. As duas primeiras do Super Pop. Que eram as mais gatinhas. Que eram as meninas mais ajeitadinhas. E eu me achava feia pra burro, mas tudo bem. Ela olhou pra mim e falou, má, vamos lá. Aí eu falei, ia ter... No dia teria um gravado, que seria a tarde, e a gente ia ficar pro ao vivo. E molhava a mão pra sentar ali ou não? Molhava na torneira e... Aí... Se molhava, ela pegou sozinha. Aí teria um gravado à tarde e a gente ficaria, ganharia um lanche, alguma coisa, pra ficar no ao vivo à noite. Um Tony U e um pão com mortadela. A gente chegou lá, na atual circunstância que eu tava, meu amor, só o pão já tava bom. Aí a gente chegou lá, colocaram a plateia inteira num camarim, que hoje em dia seria aglomeração em... Sim. Um camarim que dava... Tamanho dessa mesa. Nem metade desse. Dois de dica, Bia, no camarim. Nem metade desse. Todo mundo lá dentro. Aí a gente tava lá, cozinhando e fervendo igual tampa de panela. Falei, cara, não tá certo isso. Aí eu peguei e saí um pouquinho no corredor. Falei, vou tomar um ar, né? Um garoto que tava, que fazia parte da plateia, mas ele queria ser o chefe da plateia. Acho que ele mandava na galera, né? Ô, moça, você não pode ficar aí não, você tem que ficar aqui dentro. Eu falei, quem é você? Ah, não, cagando regra. Ah, tá cheio disso. Eu falei, quem é você? Seu merda. Não, não foi tão... Pensou. Eu não sou mal educada. Então eu falei, quem é você pra falar dessa maneira comigo ou pra falar onde eu posso ou não ficar? Nossa, quebrou o cara. Era moleque. Quebrou moleque. Quebrou ele no meio. Aí ele falou, não, porque eu que tô responsável por esse camarim e não pode sair do camarim. Nossa, ele era o responsável do camarim. Aí eu falei, amiga, chega aí. Bora. Ela, não amiga, mas a gente vai... Tava muito atrasada a gravação. Aí ela falou, não amiga, pera, deixa eu ver que hora que vai começar. Aí foi lá, conversou com o produtor. Produtor, não, a gente cancelou o gravado, vai ter só o ao vivo. Falei, ah, tu acha que eu vou ficar aqui, nesse camarim, a tarde inteira, pra ficar a noite, pra gravar, nove, dez horas da noite, mas nem fudendo. Falei, eu tô indo embora, é agora. Ela, não amiga, não sei o quê. Falei, não, não. Falei, eu vou, se você quiser ficar, tu fica. E eu peguei um corredor gigantesco lá da RedeTV, que era lá em Alphaville ainda. Peguei e fui embora, ela veio atrás. Não, então vamos, eu vou com você. Tá bom. No meio do caminho, vinha um garoto que ela conhecia, que ele trabalhava na produção de um programa lá, que eu também não lembro, a minha memória tá muito fraca, o Vinho não deixa eu lembrar. E aí ele olhou, conversou com ela, tal, aí ela me apresentou, ele olhou e falou, nossa, que bonita tua amiga, meu cabelo era comprido até aqui. Gamou na hora. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você tá precisando de óculos? Porque eu nunca me achei bonita. Eu falei, tu tá precisando de óculos? Ele, não, você é muito bonita. Aí a minha amiga, tá vendo? Eu te falo, eu não acredito. Eu falei, cara, mas vocês tão loucos, eu tenho espelho em casa. Aí a gente ficou nessa brincadeira e ele falou assim, olha, tu quer me deixar o número do teu telefone? Eu posso passar pra produção do João Kleber, vai que rola alguma coisa pra você fazer lá. Aí eu olhei, por um segundo eu pensei, olha o caô, cara, o golpe tá ligado, cai quem quer, o velho golpe do produtor de televisão que é comer a gostosa. Vou colocar você lá. Só que ao mesmo tempo eu pensei, se eu der meu número pra ele e ele me deixou o saco, ele mandou, se fuder, bloqueei e acabou. Fechou. E vai que eu não dou e realmente pode rolar alguma coisa. Sim, ele era da TV, ele tava lá. Ele tava lá dentro. Peguei e passei o número pra ele. Passei o número pra ele, passou um mês, nada, passou dois, nada, passou três, nada, um dia ele me ligou. Marcio, eu quero te pedir perdão, é aquela coisa que tá corrida, eu ainda não consegui falar, encontrar com a produção, porque você sabe que as produções são difíceis de se encontrar, né, em emissora. Não consegui encontrar a produção do João ainda, mas eu vou, prometo que eu vou passar. Falei, nossa, tá bom. Aí um dia me ligaram da produção do João, que era pra gravar um outro quadro lá, que se o cara botasse a mão em mim já tinha traído. Mas ele não falou assim, ó, desculpa, eu não passei ainda, mas vamos tomar um açaí? Não. Nada? Ele quebrou minhas pernas, não, nada, ele só pediu perdão mesmo. Era a propensa mesmo. Mandou muito bem, mandou muito bem. Porque a maioria dos homens, principalmente hoje em dia, eles acham que porque ele tem pau, mulher tem buceta, mulher tem que abrir a perna e dar pra ele se ele tiver duro. E não é assim que funciona. Ele acha que ele, por estar em uma posição ali mais acima, mais confortável, ele pode dar uma chavecadinha de leve, né? Não, nem nessa situação, tô falando em relação de ser homem e achar a mulher bonita. Ele já acha que ele tem direito de comer, e não é assim. Aí, teve um dia, daí me ligaram, eu fui lá pro açaí, que era lá, como que é, recado de afé. E aí, cheguei lá. O mercado, o açaí, né? O mercado. Não, era uma, tipo, uma lanchonete. Ah, açaí mesmo. Não, tinha açaí mesmo, era uma lanchonete, que a gente ia gravar lá. Aí, eu cheguei lá, cancelaram a gravação, aí me ligaram, não, vem pro projeto, vem pro projeto, vem pra RedeTV. Eu falei, tá bom, fui pra RedeTV, cheguei lá, tava fazendo maquiagem lá pra gravar um, nem sei que quadro que era lá. Chegou a produtora, falou, você grava o teste de fidelidade? Falei, olha, não sei nem como é, mas se tu me falar como é que é. Ela falou, tem que beijar na boca. Falei, não tem namorado, tem que ficar de calcinha sutiã. Falei, beleza, então é agora, muda cabelo, muda maquiagem, papapá, papapá. Caramba, desse jeito, mano. Do nada, do nada. Cara, é muita sorte, né? É tá no momento certo e na hora certa. Do nada. A pessoa que foi, a pessoa que era pra aí não foi, alguma coisa aconteceu. Mas tava preparada também. Não, 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 já tinham tentado gravar com duas, e uma não queria mostrar a bunda, a outra não podia beijar na boca, e tava aquele trem. E a produtora precisava resolver aquela situação? Ela precisava resolver, só que daí ela foi, da RedeTV até o local da gravação, falando mal da Vânia, que na época era a Vânia, que é falícia. Morreu também, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos fazer um banho de sal grosso aí, alguma coisa. Pega os cristais lá, né? É, vou pôr vela branca, alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu amava a Vânia. Aí ela foi falando mal da Vânia, mal da Vânia, mal da Vânia, mal da Vânia. Meu Deus, você toma cuidado, porque ela é grossa, porque ela é aquele, ela já tá nervosa. Quem era diretora. E ela já tá nervosa, ela era diretora, né? A esposa do João, a ex-esposa do João. Chegamos no local da gravação, eu só falei, boa tarde. A Vânia tava sentada num sofá assim, ela fez assim, bateu no sofá, essa é a mulher! E levantou e veio até mim. Só que daí eu, a mulher tinha, era o dragão, né? Vou ficar esperta ali. Vou ficar esperta. Uma, umas duas horas, duas horas e meia depois, já tava tudo pronto, tudo gravado. Ela tava sentada no show na frente do monitor, ela olhou pra produção e começou a chorar. Falei, o que a gente faz agora? Todo mundo, aê! Parabéns! Só saí do teste depois, porque, né, já tava muito tempo lá. Mas eu vou te contar outra história. Meu, eu tô digerindo a primeira ainda, tá? Eu tô digerindo ainda. Peraí, não entendi, peraí. Mas é que faz parte também. Não entendi, ela falou assim, essa é a mulher. Sim, aí deu tudo certo, tipo, ela me paparicou, ela me agradou. Mas quem chorou? E como foi? É, quem chorou? Ela chorou de felicidade. Que deu certo! Porque deu certo! E como foi a gravação? Maravilhosa! Não, digo, o que você tinha que fazer? Mas deu briga, deu treto, você apanhou? Não, nesse dia eu não apanhei, nesse dia foi a melhor gravação que eu fiz durante o teste interior. O cara traiu? Lógico! Putz! É louco! Ô, Didi! Didi! Você acha que todo mundo é pagão da ofensa? Não! Eu não preciso contar os detalhes, né? Mas a gente beijou muito na boca. A gente comemorando morango com leite condensado. Ele me pegou assim no rali rola, ele ficou de pau duro. Quer dizer, não! Ele pegou num pau assim que tava muito duro. Sim, que tava duro. É. E a mulher entrou e... Que mulher entrou? Ah, não é? Não tinha esposa dele lá? Não, a esposa era no pau. A esposa assiste, assiste o vídeo. É, a esposa era no pau. A esposa, isso já era outra situação. Você não corria esse vídeo. A esposa era no palco e ela era no pau. No pau do marido dela, na brincadeira. Não, eu nunca fiquei com nenhum testado. Mas antes disso, o... Aí ela falou, essa é a mulher, vem gravar de novo. É, não, aí eu fiquei. Fiquei só eu e depois que eu saí que colocaram até três mulheres em cima dos caras. E estourou, foi pro ar e estourou. Foi pro ar e estourou. Sim, eu e o Oliver, a gente era o maior ibope do João. Até hoje ele fala que a gente sempre foi o maior ibope. Eu gosto muito do Oliver, faz tempo que eu não vejo ele. Eu gosto muito do Oliver, aquele abraço, hein? Chama ele aí, pô. Então, tamo chamar. Mas, Romar, eu acho que o seu diferencial lá, pras outras meninas, é que também, eu lembro que eu assistia muito. Eu assistia porque eu queria ver um peitinho. Eu tinha 15 anos, 14 anos, eu acho. Que idade! E o seu diferencial, geralmente... Me chamou de velha, porque ele tá um homem velho já, pô. É o segundo, é o segundo. Mas é o que você falou, começou em 2003 e tal. Mas o seu diferencial, eu lembro que as mulheres ficavam putas, às vezes, com o marido, mas queriam bater em você e você não arregava. Você fazia um puta barraco, você falou, você vai vir, qual é que é? Eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Você não arregava, né? Não, porque ali no palco, a mulher ficava realmente... Transtornada. E o cara ainda entrava com um buquê de rosas. Porque eu falava, meu, pra que é um buquê de rosas? Não existe, né? Já vi você falar assim, se é corna mesmo, filha, larga ele, uns negócios... Sim, eu não sei se você viu um que a mulher... Conselheira, né? Eu não sei se você viu um que a mulher falou que eu já tava velha, que eu voltei, fiquei um tempo fora, depois eu voltei só pra fazer uma participaçãozinha. E o João preferiu me colocar no palco também. Eu tava com um vestido que era de zíper na frente, ela falou assim, você já tá velha pra isso? Eu falei, velha, meu amor, vamos ver quem é que tá mais acabada? Baixei o vestido até que é assim, falei, tira tua roupa agora! Como você... Tira tua roupa agora! Como que foi tirar o vestido? Eu tirei assim, ó, levanta aí que eu vou tirar os zíper assim... Você vai, besta, né? É, vai, besta! Você era muito bonita, virou um sex symbol, mas eu acho que o diferencial... Era muito bonita, você viu? Desculpa, desculpa! Muito obrigado, você acabou com a minha loja! Eu não gosto de mulher! O japonês e o vinho, o fio, foi nada agora! Eu tava falando na hora de selecionar, eu tava falando na hora de selecionar... Eu e o Lele, olha pra mim e pro Lele! Tô brincando! Na hora que eles falaram, Eureka, é ela, na hora de selecionar, porque eu acho que o diferencial foi a sua personalidade, né? Não, tinham mulheres muito mais lindas que eu! Eureka foi uma merda, né? Eureka foi uma merda! Fala pra ele, Eureka, na casa! Vai sentar! Dá sem reto! Dá sem reto! Ele chama de velha, ele fala Eureka! Ele chama de velha, Eureka! Eu jamais falaria Eureka! Eu sou o único que lembro de tudo! Eureka, Eureka, pega na minha pepeca! Por que você não faz parte da mesa? Porque eles não deixam! Eureka! Porque eu falo Eureka! Eureka! Não, se não, a gente vai passar vergonha, o cara fala Eureka! Desculpa, desculpa! Não, agora a pergunta, o que ele falou, tem sentido! Eu sempre falei assim, ó! Não adianta você simplesmente ser um corpinho bonito! Você tem que abrir a boca e saber falar! E ter personalidade, né? Adianta? E adiantaria eu chegar aqui e vocês me perguntarem as coisas e ficaram... Sim, não! Com medo! Sim, não sei! Sim, foi assim! Não, cara! Você tem que chegar e botar o pau pra fuder mesmo! E não tinha medo, né? Pôr o pau na mesa! Mas a produção falava pra você, tipo, dá uma pilha nela ou não? Eles falavam, só vai e você mesmo que tomava... A única coisa que a produção me falava era o nome do sujeito e a profissão dele! Caramba! O resto era tudo com você! O resto era tudo comigo! O resto era tudo comigo! O primeiro, inclusive, que foi o que eu gravei, eu tinha... Poucos meses atrás eu tinha ido pra Paris! Então eu tinha visitado alguns museus lá e tal, e ele era restaurador de obra de arte! Caramba! Não, então a gente teve outros papos sobre obra de arte, sobre museu e sobre... Pô, e pá, pá, pá! Meu, foi muito legal! Você ganhou o cara! Como que você via a hora de... Porque você começava com um papo normal, né? Desenrolava, que ninguém chegou, vem cá, que eu ia te pegar! Não, tem um tempo tranquilo, que é a distância, né? Aí na hora que via que já tinha que fazer o negócio, aí começava, pois é, mas tem muito gasto, e aí? E o cara já ficava... Você veio aqui hoje só pra isso mesmo, pra esse trabalho mesmo? Como é que a gente vai... Tá rolando teste de modernidade ao vivo aqui, hein? Ele tá roxo! Maravilhoso! A esposa dele, que me desculpe, foi só uma brincadeira, mas a mesa tá levantando aqui, ó! Eu acho que eu vou ter que comprar um buquê de rosas! Vou comprar um buquê de rosas! Vai! Não tem como não cair! Um buquê de rosas não, um anel de diamante, meu amor! Ah lá, o buquê não vai adiantar! Nem com buquê de rosa não! A pior coisa que um homem pode dar pra uma mulher é buquê de rosa, gente! Não! Porque primeiro, que a rosa chega num dia, ela tá linda, aí a mulher já tem o trabalho de desfazer o buquê, colocar num vaso, colocar água. Se ela não ficar trocando a água, a água fede. Três, quatro dias depois, se não for rosa colombiana, a rosa morre, tu tem que tirar, jogar fora, lavar a porra do vaso, ah, pelo amor de Deus! Se fosse um anel de brilhante... É que a rosa colombiana já tá cheirada, então ela aguenta mais tempo ali ligada! Que piada infame! Mas caralho, o cara cai, porque é o seguinte, você pensa... Nem ele deu risada da piada dele! Não, foi boa, foi boa! Ninguém chega no cara... Você pegava uns caras, ninguém chega no cara assim, nunca uma gostosa chegou no cara desse jeito, meu, é a minha chance de brigar! Mas eles não desconfiavam, né? Não! Esse cara caia que nem patinha! Ah, rolou já de não rolar, do cara não topar? Rolou, eu levei tapa na cara! Ah, não! De homem! Tá befe no meio da cara! Sai daqui! É, tá befe no meio da cara, tipo, só vagabundo! E aí, a produção entrava? Tá lógico, produção! Corre! Conta melhor! Fiquei duas horas depois com um gelo, um saco de gelo na cara! É, conta essa história aí pra gente, uma desses casos aí! Não, foi um cara que ele tinha uma banda e eu queria contratá-lo pra uma festa, né? No quintal da minha mansão, em Alphaville. E aí, eu lembro que ele era careca, não dava nem pra puxar o cabelo dele pra se vingar. E aí a gente tava numa escada, assim, aí eu falei, aí, peraí! Você sabe que eu não... A gente tava indo pro quarto, né? Porque ele já tava... Aí eu falei, peraí, tu acha mesmo que tu vai me comer, né? Tipo, tu acha mesmo que tu vai ficar comigo, né? Aí ele falou, por quê? O que que tá acontecendo? Falei, isso que é o teste de fidelidade que o teu moleque pediu. Ele tava mais em cima, assinando o degrau em cima. Aí ele sentou a mão, só que eu não sei se ele queria bater tão forte, mas ele sentou a mão que ele bateu tão forte na minha cara, que eu fiquei com cinco dedos dele lá. Meu Deus! Minha nossa! Não, mas ele tinha caído, então. Fiquei com cinco dedos. É, ele caiu, ele caiu. Ele caiu, ele caiu, ele ficou puto porque ele viu que ele ia se ferrar. Fiquei com cinco dedos no meio da minha cara. Caramba! Mas imagina o desespero, cara. E foi pro ar tudo, esse daí rolou. Foi, foi pro ar. É que a galera gosta dessas tretas, né? A audiência bombando. Mas eu fiquei duas horas com gelo no meio da minha cara. E qual a banda que ele tinha? Vamos, faça a menor ideia! Foda-se a banda! Essa história eu sei, é uma banda famosa. Não quer saber a banda? Capital inicial, né? Era uma banda da sua bunda, vai. Ô, Márcia. Diga. Tinha uns testes, assim, que a gente assistia. Pô, não estou botando em dúvida jamais. Mas tinha alguns ali que, cara, eu falava, não é possível que tá acontecendo isso. Tinha alguns que, às vezes, vocês davam uma armadinha, faziam meio... Fazia tipo uma pegadinha de João Kleber? Não pode falar, já fez tempo. Ou você achava que a produção armava e não te avisava nada, sabe? Vamos rir, vamos rir! Você já assistiu aquele programa? Todo mundo em pânico. O filme? Hum. Vi. Eu não posso falar, gente. Ah, pode sim. Mas às vezes um silêncio diz tudo, hein? Às vezes o silêncio fala mais que mais. Galera. Não fala. Eu sei um segredo aqui que eu vou vender pra todo mundo. Se tu falar, tu é um unicórnio. Eu tenho medo de você. Ah, mas só ele vai saber. Não, eu não falo pra ninguém, velho. Não pode. Minha amiga Marcinha. O João Kleber tem um argumento que é muito bom. Você duvida? Então deixa eu fazer com você pra tua mulher ver. Ou deixa eu fazer com a tua mulher. Marcinha. Cenzão pra você contar a verdade. Cenzão não é o gato. Eu não confio em você, por que eu vou te contar a verdade? Pra ele eu contei de graça. Olha, não fala. Esse eu vou guardar. Se a galera quiser saber, no meu Instagram. Arroba Canta Leleco. Eu conto pra vocês lá. Por dinheiro. Eu racho com você. Muito dinheiro. Vamos ficar ricos. Vamos fazer dinheiro. Não dizia Emílio Surita. A TV é pra quem assiste, ô bebê. É, mas eu sei que tem alguns programas que, tipo assim, que, ah, combinado ou não é, mas, tipo assim, a produção leva uma galera e aí quem vai, ela nem sabe. Tipo assim, não dá pra saber quem tá lá gravando. Tipo assim, se eles combinaram ou não, às vezes você não tinha nem como saber. Você tava lá só gravando. Agora, se já tá rolando ali, você vai pagar pra ver? Por exemplo, os caras perguntavam, ah, no Pânico era armado? Vocês apanhavam de verdade? Eu falava, mano, vamos lá apanhar com nós, que a gente tomava cada puta porrada. Eu falava, ó, combinado ou não, meu parceiro, não tem ninguém pra apanhar junto com a gente ali. Não, apanhar, apanhar de verdade. Na hora do tapa, ninguém... Ô, pai, eu tô ligado. Por que tu faz hora com o dinheiro na cara, fi? Tu não tá entendendo. Exato. Nessa hora, ninguém desconfia de nada, né? Tu não tá entendendo, não. Os tabef... Quer fazer uma cena assim que eu bato em você só pra ver como é que é o negócio? Bem armado, vai. Que do elenco... Do elenco... Do elenco do pagode, quem mais apanhou fui eu. Juro. Mas o belê tá aí. O belê tá aí na voz. Mas o casado é ele, né? Então, geralmente, quem faz essa merda... Aí se ele apanhar aqui, ele apanha em casa também. Aí que a gente gosta. Será que eu não gosto? Será que eu não gosto? Maravilhoso. Tô muito feliz hoje, hein, gente? Eu também. Tô muito feliz hoje. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Tô muito feliz também, agradeço. E, Marcos, queria falar ainda do teste. Mais um pouquinho. Porque o teste rendeu bastante, né? Você deve ter muita história engraçada da época do teste, né? Coisas engraçadas que aconteceram. Na verdade, eu não tive, assim... Vou te falar que eu não tinha, assim, tantas... Porque, primeiro, eu nunca fui aquela pessoa de ficar, assim... Ai, né? Primeiro que eu nunca fiz glamour do que eu tava vivendo. Eu sempre fui uma mulher muito simples. E eu chegava na emissora. Eu já ia direto pro escritório. Aí eu ficava na produção. Eu ficava na frente de um computador. Ó, vamos agora pra gravação. Chegava lá, gravava, vinha e ia embora. Então, eu não ficava... Não tinha nem como. Eles não davam nem abertura pra gente se enturmar muito. Pra gente tentar fazer alguma coisa. Mas, em relação à gravação mesmo... Sim. Aconteciam algumas coisas que você falava assim... Cara, eu gravei dentro de uma limusine. Que eu me vesti de noiva dentro da limusine. Que legal. Tava frio. O cara ficou maluco. Eu larguei ele na Paulista. Quando foi pra gravar o palco, cara... História verídica. O cara apareceu de cadeira de rodas. O cara travou e não conseguia mais andar. Caraca! Que isso! Juro por Deus! Você ferrou o cara! Eu não! Ele se ferrou sozinho! Porque a gente gravava na Paulista a limusine andando. E eu tirei a minha roupa. Fiquei de calcinha e sutiã. Me vesti de noiva. Porque eu queria casa. Tipo, simulando um casamento com ele. Eu queria casar com ele. E aquela coisa. Daí o cara falou... Não, mas você tá louca. Não existe isso. Aí eu abri a porta da limusine. Então, vai e cai fora daqui. Então, joguei ele pra fora da limusine. Meu Deus! E deixou ele lá no frio. Joguei ele pra fora da limusine. Deixei ele lá, né? E tal. Fomos embora. Aí, quando a gente foi gravar o palco... Aí o João me chamou. Marcia, vem cá. Ferrou o negócio. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Aí ele, porra, o cara que você jogou fora... Testado aí dessa semana que você jogou fora da limusine. Aí tá travado. Falei, como travado? Até chegou o chapado? É, bebeu? Bebeu vinho? Bebeu? Meu bocineiro. A hora que eu olho, o cara entrando de cadeira de roda. Falei, Jesus! Quando você for atropelado, ele... Você me jogou fora da limusine. Ah, meteu essa. Tava bravo. Ah, às vezes nem tava nada. Pelo menos ele entrou de cadeira de roda. Não, não, não. Pra você... Ele não andou, ele saiu de cadeira de roda. Até hoje, eu acho que foi verdade. Não, ele tava fazendo um caô pra todo mundo. Tava fazendo um caô pra todo mundo, entendeu? Mas pra mim, até hoje, eu acho que foi verdade. Mas ele quer pegar uma graninha da TV, tá ligado? Sim. O cara foi metavítima, né? Foi metavítima. É, lógico. Mas o João acreditou também que o cara tava entrevado mesmo. Ele entrou no palco de cadeira de rodas. E foi feio com o negócio. E a mulher também foi? A mulher foi. Foi empurrando a cadeira de rodas. Ah, não. Nossa, velho. Que fase, hein, mano? O João é um cara legal de trabalhar. O João é maravilhoso. Sério? O João é maravilhoso. Tem gente que fala assim, né? Eu? O João é chato. Aquele para, para, para. Cara, só que ali... Eu adoro o João. Eu gosto. Vocês sabem que o que a gente faz na televisão, a gente não é no dia-a-dia. Ali é um personagem. Olá, olá, bebê. Para quem conhece a história do João, pô, chega e fala, cara, esse cara comeu já o pão que o capeta amassou com o pé sujo, filho. Olá, gordão, olá. Ele é correria. Dá um chueps pro gordão. Ele é correria. Ele é do caralho. Desculpa o palavrão de novo, mas minha boca... O Lelê imita ele. Faz a imitação do João Cléu. Como é? Vamos rir, vamos rir. Eu sou boa, a imitação do João Cléu era minha favorita. Eu imito o João Cléu e o Raul Gil, é muito bom. Mas é um pouco outro assunto. É, outro assunto. Uma vez a gente estava gravando no Pânico e a gente fez uma trollagem com o Motoboy. Era dia do Motoboy, dia da pizza. A gente ligava pro Motoboy e entregava uma pizza. Quando ele ia entregar a pizza na casa, sempre tinha alguma cena diferente. E tinha uma época, tinha uma das cenas que era uma gostosa pelada recebendo o cara. E o cara chegou, pôs a pizza e aí ela tirou a roupa. E eu estava ali junto e o cara sacou o Bilal pra fora. Cara, eu não dou sorte com isso. Então, isso que eu ia perguntar com você. Não, eu não dou sorte com isso, porque no teste nunca aconteceu isso e eu já fiz isso em hotel. Eu cheguei no hotel e aí eu estava bebendo umas lá e aí eu já estava doidinha e tal. Aí eu pedi uma... Eu estava podendo, eu estava tomando champanhe. Aí eu pedi um champanhe, veio um garçom tão gato, tão gato, trazendo champanhe. Aí ele serviu o champanhe, pegou e foi embora. Eu falei, cara, eu vou pedir outra. A hora que ele veio com o outro champanhe, eu coloquei uma camisola bem sexy, né? E aí eu fui abrir a porta. Além de não ser... Putz, filha da puta, Maizena! Porra, ao invés dele pegar a garrafa e jogar assim, ele vai jogar assim, né? Eu falei, mas eu vou jogar, a galera vai achar que eu joguei pra qualquer lugar. Mas já vai pegar certeza. Quase matou a chacha, cara. Filha da puta. Desculpa, Márcia. Não, além de não ser o gatinho que veio entregar, foi um senhor, a hora que ele me viu, de camisola, transparente... Papai. Ele estava com o champanhe, ele chegou assim e ele fez, senhora, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Ficou com vergonha. É o pai do Lelê. O pai do Lelê faria isso. Não, me desculpe, soltou o champanhe no chão, na porta do quarto e vazou. Aí eu falei, meu, que broxante, acho que eu vou devolver o champanhe. Pede mais um pra ver se veio novinho. Porra. Tinha que ter chamado a segunda, porra. Não veio, mas se tivesse vindo novinho eu já não queria mais, já, o tesão já foi pro Lelê. Mas geralmente os caras, é difícil alguém ter atitude assim, né, de ver e falar. Mas já era um senhor, era um senhorzinho. Talvez se fosse o gatinho, talvez ele desse um... Será? Imagina... Você, você no pessoal, o que você prefere? Qual o tipo de homem que você prefere? Gordinho. Gordinho? Legal. Então, Márcia, como eu estava falando, cara. Porque eu sou solteiro. Eu sou solteiraço. Sou solteiraço? Você gosta de namorar a distância? É lógico, tudo é distância com ele. Não tem como chegar muito perto. Mas é legal que a gente brinca de gangorra, o beijão. Isso, com certeza. Cara, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se vocês dois namorassem. Jura? Já vai começar agora. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Verdade. Tem que fazer o test drive primeiro. Ah, eu sou totalmente a favor. Caraca. Não, agora falando sinceramente, eu prefiro um cara de gordinho pra mais do que aquele saradinho bombado que vai chegar na cama e não vai fazer porra nenhuma. Só vai olhar pros moços. Eu saí com bombado uma vez, porque eu também já falei isso em entrevistas. O cara chegou, ele pegou um quarto de motel mais espelhado do mundo. Era espelho no teto, era espelho na parede, só faltava ter espelho na cama. O cara me colocou de quatro e ele ficava assim, olhando no espelho. Eu olhei pra trás e falei, ô filho, eu não senti porra nenhuma, maior pena aquela pistolinha assim me cutucando. Eu falei, ô, vem cá, tu vai me comer ou tu vai se comer, porque se você for se comer eu vou embora. Maravilhoso. E ele assustou? Não mudou, não mudou. Ele tentou fazer alguma coisa, aí eu peguei e falei assim, meu, me chupa, me chupa. Aí ele veio assim. Com nojo. Eu acho que você tava atrapalhando ele. Eu falei, não, falei, não, tem alguma coisa errada, desculpa aí, cara, acabou. Vazou no meio? Ah, foi embora. Ele queita um momento só dele. E o gordinho não. O gordinho, ele fala, filho, o gordinho chupa gostoso. É isso. É lógico que chupa, é pra pôr na boca, não vai querer. Ele pensa que é um sândalo. É, se preocupa se a mulher teve orgasmo ou não. Primeiro ele mata a mulher, pra depois a mulher matar ele. Porque pode ser a última chance dele, você tem que entender isso. Não é, gordinho e feio mete gostoso. É o pagode da ofensa. Temos um gordinho feio e um gordinho feio. O cara que é muito bonitinho também, ele se acha, nossa, ela tá comigo porque eu sou bonito. Então não tem que fazer muita coisa. Verdade. Entendeu? Tu pega a mulher que é uma barbizinha. Ela vai chegar, vai abrir a perna. Então tá, filho, mete aí. A gente nunca passou por isso. Não, né? Tá bom. Só, só, tá bom. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa, ela tem que se dedicar à outra. Sim. Ela não pode pensar, não, ela tem que cuidar de mim, ela que se foda. Não, não é assim que funciona. Eu acho que entre quatro paredes vale tudo, desde que seja bom pras duas partes. Bom pras duas partes. Legal. Então você já transou com muito cara feio nessa vida aí. Adoro homem feio. Aê, caralho! Aí pra você gordinho, pra você feio, você tem chance na vida, meu parceiro. Homem feio pra mulherada é bonito pra mim. O Batoré mandou uma mensagem. Opa! É bonito e gostoso pra mim. E o Batoré era do Zorra também. O Batoré? Da praça, caralho. Mas ele fez Zorra, não fez? Ah, não. Ah, não sei. Fez novela. Fez novela. Fez novela, é. Os humilhados serão exaltados, é isso. Não, é o que eu falo. Não, às vezes você olha e você fala assim, nossa, que mulher linda. Ele pode olhar e falar, aonde tu tá vendo mulher linda aí? É relativo, né? Tem gosto pra tudo. Imagina se o povo gostasse, se os homens gostassem só das magrinhas. Eu tava fodida. Quer dizer, não tava fodida, porque eu tô gordinha. Se eles gostassem só das gordinhas, o que seria das magrinhas? Então tem gosto pra tudo. É a mesma coisa quando a pessoa chega, quando o meu time Corinthians perde, aí o palmeirense chega, tá vendo? Ou o flamenguista, foda-se. Falei, cara, alguém tem que perder. É lógico. Eu sei bem isso, eu sou bulgrino. Falei, cara, alguém tem que perder. Lógico, pode ser o meu time, o teu time, então assim, alguém tem que perder. Mas eu vou te contar um negócio, eu sou o cara, eu não sei o que acontece. Agora eu já sou casado, tá tudo ok, mas na época de adolescência, eu saía com a galera e eu falava assim, mano, olha aquela mina, aquela mina, os caras, qual mina, Eros? Aquela ali, velho. Qual? Aquela? Não. Os caras falam, mas eu não sei as minas que você olha, as minas são estranhas. As minas justificadas. E aí dá pra usar como desculpa, não é que eu só pego mina feia, é que as feias são dedicadas, você pode falar, elas se dedicam pra nós, é a nossa desculpa, né? E aí fica atraente e ponto, quero. É isso, velho, é isso. Então vou começar a dar em cima só das feias agora, tá? Ah, Lelê, agora você vai começar, Lelê! Ô, Marcio. Por quê? Você tá decepcionado com as bonitas? Ah, não tá dando muito certo ultimamente. O Lelê não é bonito ou feia, é louca. Ele gosta de louca. Ô, Marcinha, no teste de fidelidade chegou a pegar em primeiro lugar no Ibope, não chegou? Fazer um Ibope animal. Eu não sei se chegou a primeiro. Ganhou a boca, Didi. Não, eu não sei se chegou a primeiro, mas quando era eu e o Oliver, o teste era o pico de audiência da RedeTV, filho. Você ficou mega famosa nessa época, né? Eu fiquei famosa nessa época. E como é que foi pra sua vida isso? Bom, isso me trouxe os filmes, né? O teste de fidelidade. Hoje eu tô aqui por causa do teste de fidelidade, não foi por causa dos filmes. Tem gente que fala assim, ah, é atriz, ela é famosa por causa dos filmes. Não, eu não sou famosa por causa dos filmes, gente. Primeiro que eu não me acho famosa. Eu sou conhecida, lógico. Sim. Famosos pra mim são aqueles fodidão lá de Hollywood, aí são famosos. Agora, eu sou conhecida, vocês são conhecidos, ninguém é famoso. Não, peraí. Tá bom, tem os famosos, tem os conhecidos e tem o pagode da ofensa. Não, a gente é conhecido, a gente tem os nossos fãs, a gente tem os nossos seguidores, mas famoso, de verdade, a gente não é. Sim. Vamos ser humilde aqui, vamos ser honestos aqui. Tô brincando. Eu falo pela minha parte, tá? Já que você se acha. Pode falar pela nossa. Ele se acha o famosão, não. Ele acha, ele acha, ele acha. Ele acha, ele acha. Fez dois episódios da Praça é Nossa. Temos algo em comum, viu? Só que você faz as coisas que eu extermino. Eu vou pras coisas e me mando embora. Tá vendo? É, é parecido. Não, aí, quando eu saí do teste de fidelidade, aí eu vou falar outra situação agora que morreu também. Meu Deus. Eu saí do teste de fidelidade, eu tava um dia em Congonhas com uma amiga minha, que ela ia viajar, eu só fui acompanhá-la, né? Porque na época eu não tinha dinheiro pra andar de avião, não. Hoje também não tem, mas tudo bem. Aí, a gente tava assim, aí tinha. Na época era o aeroporto antigo ainda, tinha a lanchonete embaixo, tinha tipo uma parte mais alta, assim. Tinha um senhor sentado e mais dois caras mais jovens que ele, né? Mas um senhor bem, bem senhor, já de idade. Aí eu tava sentada com ela, daqui a pouco esse senhor olhou pra mim e fez assim. E eu olhei. Eu falei, amiga, eu acho que aquele véi tá me chamando. Ela falou, não, você tá doida? Você conhece ele? Eu falei, não. Eu falei, você conhece? Ela falou, não. Aí eu olhei pra ele de novo, ele... É abusado, né? Estranho. Aí eu fiz assim, e? Não. Aí nisso veio um dos caras que tava com ele, veio até a minha mesa. Ah, o senhor Carlos tá te chamando lá, ele gostaria de falar com você. Eu falei, fala pra ele que é a mesma distância. Ele já mandou na lata. Na lata. Fala que daqui a pouco ele veio com a bengalinha. Caraca, velho mesmo. Chegou na minha mesa. Eu estou fascinado pelo seu rosto. Seu rosto é quadrado. Quando você for pro Rio de Janeiro, vá até o Projac que eu quero lhe fazer um teste de vídeo com você. Quem era? Boninho. Carlos Manga. Caramba. Carlos Manga. Carlos Manga. E você falou pra ele aqui, ó. Não vou. Mas eu, pra mim, quem era Carlos Manga, gente? É um velho qualquer que tá lá. Sei lá, vai saber. Aí ele mandou o cara que tava com ele me passar três números de telefone que seriam do escritório dele. Liguei os três números eram errados. O cara, acho que na maldade. O cara passou o número errado. Não sei se pensou que o velho queria me comer, sei lá o que que pensou. E aí, um dia que eu fui no Projac, eu cheguei e perguntei. Eu falei, ah, eu gostaria de encontrar o seu Carlos Manga. Ah, mas quem é você? Você tem horário marcado com ele? Eu falei, não, mas ele me encontrou esses dias e me pediu que eu procurasse por ele aqui. Ah, não. Não é assim que funciona, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí, um outro dia que eu fui, encontrei outra pessoa. Eu falei, meu, tem como, né? Eu falei, e o seu Carlos tá de férias. Só volta... Ah, sempre tá de... Você vai procurar os caras na TV? Sempre estão de férias. Tem essa aí. Eu sei que não muito tempo depois, quer dizer, alguns anos, algum tempo depois ele morreu. Tipo... Meu Deus do céu! Galera, já vamos dando um abraço pra vocês, se a gente conseguir se despedir. É, já pede padrocínio de caixão aí. Não, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. E vamos falar dos filmes ou não? Porque nosso tempo hoje tá curtinho, né? Tá curto, que horas são pra falar nisso? 10 pras 9, temos mais uns 20 minutos. 20 minutos? É, então vamos lá, pra lá, já pros filmes. Por que Imperator? Veio de onde? Do meu pai. Ah, o seu sobrenome é Imperator. Meu nome Imperator, meu nome Márcio Imperator é verdadeiro. Porque assim, hoje, até um tempo, hoje, mas hoje, tem muito codinome das atrizes, né? Não, meu nome e sobrenome é verdadeiro. O Kid não chama bengala, o cara não chama bazuca. O pai dele não é o seu bengala, né? Ela não começou no pornô, né? Ela não precisou criar um nome pornô, ela não começou, ela fez depois na carreira. Tá bom, Ventura não chama Ventura. É, mas geralmente, talvez pro teste de fidelidade, talvez criassem o nome. Mas como o próprio Carlos Manga, nesse dia, ele falou assim pra mim, como é o seu nome? Aí eu falei, Márcio, ele falou Márcio do que? Eu falei, Márcio Imperator. Ele falou, você já nasceu com o nome artístico. Ele falou pra mim, você já nasceu com o nome artístico. Aí, então, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, quando eu fui fazer o teste, até me perguntaram, né? Ai, que nome que você quer que a gente coloque? Eu falei, meu nome. Márcio Imperator. Pô, mas qual é o teu nome? Márcio Imperator. Caralho, todo mundo assim, né? Tipo, viu? Fecha a mão. Aí, tem gente que... Ai, você foi namorada do Adriano? Imperador? É, muito bom. Muito bom. Tipo uma Ronaldinha, né? Tipo, antes dele, né? Se for pensar bem. Na mesma época. Mas eu nem, eu mal a pena, uma vez, bati foto com o Adriano na entrada do vestiário lá no estádio do Figueirense Floride. Porque eu sou corintiana e eu sou amiga do Andresa. E o Andresa deixou eu bater uma foto com os meninos. Mas eu não sei, gente. Eu não conheço o Adriano. Pô, meu nome é meu nome. Não tem nada a ver. Isso aí, Corinthians é nóis. É que tem gente que fala, né? Imperador. Não, fala Imperator. Fala Imperador. Não é Imperador. É Imperador. É com D, não é com D. E tá bom. Então, quem foi o safaducho? Fala pra nós aqui. Agora chegou o momento. Chegou pra você e falou, Márcia, seguinte. Tô com um negócio diferente aí. Bacana. Um negócio bom pra nós aqui. Porque o cara... Não sei como é o papo. Às vezes o cara fica com vergonha de falar. Até porque você é uma pessoa que fala. Se não gostou, fala na cara. Se gostou, também fala. Então, às vezes o pessoal tem medo de dar uma posição pra você, né? Que você é uma pessoa que você se impõe. Febre. É. Como foi esse lance aí? Não, quando eu saí do João Kleber, apareceu um cara que ele fazia assessoria do Carlos Manga. Que nem ele quis me colocar em contato com o Carlos, porque ele sabia que ele ia perder, né? Ele fazia algumas assessorias pra ele. Quando ele vinha pra São Paulo, ele que dava atenção. Ele levava... Aí, ele... Quando eu terminei e saí do João, ele veio e se ofereceu pra trabalhar comigo. Pra me roubar, né? Me roubou pra caralho. Putz, que merda. Eduardo Arruda. Putz, que lazarento. Bargabundo. Qual o nome dele, Eduardo Arruda? Eduardo Arruda. Apanhou. Ele vendia show de striptease. Ele foi numa zona aí. As meninas bateram tudo nele. Pegaram, subiram com o salto em cima do carro dele. Amassaram com o carro dele inteiro. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo, tá, gente? Aí, ele chegou e ele veio, né? Falou, não, a gente pode trabalhar. A gente pode ver uma porcentagem. O que eu arrumar de trabalho pra você. Você me dá uma porcentagem. Falei, tá bom. Eu agora sozinho. Sou sozinho hoje em dia, né? E ele começou e daqui a pouco ele veio com essa proposta. Ah, tem uma empresa querendo que você grave filme. Bom, eu falei, como assim? Tá doido. Ninguém me viu transando ainda. Como assim, né? É, como que faz uma proposta pra vocês? Não sabe como que você vai. Lógico. Aí, ele, não, vamos lá na empresa. Eu te levo lá. Porque eu achei que fosse caô dele, né? Não, vamos lá na empresa. Eu te levo lá. Você vai ver que é uma empresa séria, tá? Eita, não vou perder nada, né? Vou ver qual é que é. Vamos lá. Aí, chegamos na Brasileirinha. Seu Luiz Alvarenga lá. Era séria, era. Seu Luiz Alvarenga lá. Computador da Apple. Assim, aquele... Como que é o nome daquele lá? iMac. iMac. Macintosh, né? iMac, sei lá. Aquele negócio aqui grandão, branco assim na frente. Que mal dá pra ver o cara. Falei, caramba, meu. Tudo muito bonito lá. Tudo muito chique. É sério. Aí, ele chegou e fez uma proposta de um cachezinho assim. Aí, eu falei, não. Aí, ele foi aumentando o cachê. Foi aumentando o cachê. Até porque eu tinha que dividir com o pilantra, né? Puta, é mesmo. Aí, eu falei... Já é fazendo as contas na cabeça, né? É, mas aí, eu pensei. O valor que ele me ofereceu no primeiro contrato, eu nunca tinha nem visto na minha vida. Nem no João Kleber. Não, que tipo... Não, o João Kleber eu ganhava 200 reais por programa. É, freelancer. Passava fome. Ele sabe muito bem como é. Bom dúvida. Eu não era contratada. Eu ganhava por gravação. Ele sabe. Era o maior imope. É, o João Kleber podia te dar participação nos lucros. Eu nunca me coloquei. Eu nunca fui assim. Porque eu pensava assim, se eu pedir algum aumento, eu vou ser demitido. Eu tô precisando do dinheiro. Tá, tá. Entendeu? E eu passava fome. Eu passava fome. Literalmente, eu passava fome. Então, assim, aí, quando ele me mostrou esse dinheiro, o dinheiro que não foi, não fiquei milionária, não foi milhões, mas foi um dinheiro que eu falei, caramba, meu, eu acho que nem na minha vida inteira eu vou ver esse dinheiro junto na minha mão. E eu tinha três filhas que precisavam de mim. Eu tinha que parar de passar fome. Eu não tinha roupa que prestasse, não tinha calçado que prestasse. E eu falei, cara, eu topo. Aí eu topei aquele, depois a gente fez um outro contrato, aí foi onde eu comprei. Meus carros, né, comprei meu primeiro carro, comprei minha casa que eu tenho até hoje em Floripa, que não é uma mansão, mas é uma casa que eu posso ter o meu teto pra morar. E parei de passar fome, né, e consegui comprar, né, deixar minhas filhas em pelo menos uma situação mais agradável, né. E cada contrato foi um melhor que o outro? Dependia. Tinha cenas que eu ganhava mais, porque, um exemplo, teve a cena que... Com o Kid, que eu ganhei mais, né, porque era a conquista que eu não queria... Porque eu não queria gravar. Ganha por centímetro, né? Não, porque eu não queria gravar com ele. Ah, tá. Aí você exigiu... Porque eu não queria gravar com ele. Aí o Kid me encontrava nas produções, assim, e aí, quando é que você vai gravar comigo? Ele queria! E por que você não queria gravar com o Kid Bengala? Não sei, não era pelo tamanho, não sei, eu não queria gravar com ele. Eu tinha alguma coisa que eu não queria gravar com ele. Um bloqueio. Será que era por ele também ser um cara, assim, o personagem dele de atitude? Não, talvez por ele ser mais idoso, não sei. Não sei. Em 2003, estamos falando em 2006, por aí. 2006, eu acho que foi. 2006, você já era idoso. Imagina agora o... Agora que ele parou. Não é mais Kid Bengala, é Kid Manga. Tudo certo, tudo certo. Tem que falar. Mandei entrar. Eu mandei, eu não quero entrar. Ah, tá. Eu tô falando do amigo da Marcia que chegou aqui. É, é, então... É, se a galera achar que é o Kid Bengala. Não, não, meu futuro é ex-marido, não, brincadeira, meu amigo. É, aí, quando eu fui... Primeiro que o Kid, você pode... Tem gente que fala assim, nossa, o Kid agora adora fazer anal, né? O Kid odeia fazer anal. O Kid não gosta de fazer anal. Ele não gosta. Ele faz porque ele ganha dinheiro, ele não gosta. Ele não gosta. Ele gosta de sexo normal, no lugar normal. E tem gente que pergunta assim... Até tem babaca que escreve lá no meu Instagram, Nossa, deve estar toda arrombada, né? Que deu pro Kid. Não, os trouxas. Os caras são muito babados. Boa. Você responde? Primeiro, só pra vocês aprenderem. Se a mulher ficasse arrombada por entrar a coisa grande, imagina a mãe que tem um filho e parto normal. Toma essa. É mesmo? Que teve o Didi. Fih, ela é apertadinha. É apertadinha. Então, assim... Opa. Ainda tá apertadinha? Lógico. Olha o Lele, safado. Não, não. Bom saber. Anatomia. Tô querendo... Oi? Quer fazer um teste? Quer dar uma olhada? Vamos? Ao vivo? Não, não. Claro que não, né? Não sou mulher de fazer um sexo assim aqui, né? Entre nós? Entre nós. Entre quatro paredes. Eu topo, velho. Uma hidromassagem. Caramba, ela foi do puma pro timão em um segundo. Foi verdade. Claro. Meu amor, o golpe tá aí. Cai, cai, cai. Se você quiser, eu dou até uma engordada. Eu faço... Você é casado. Eu não posso apanhar da tua mulher. Você tá aí pra onde sobra, né? Não, mas você não é gordinho, mas tu é feio. Então tá na vida. Puta que pariu! Mano, ser feio... Até hoje não tinha trazido vantagem pra mim ser feio. Hoje foi a primeira vez que eu vi vantagem ser feio. Geralmente, só coisa ruim. Hoje vai ser a primeira mulher que eu vou comer porque eu sou feio, mano. Mãe, eu venci. Chegou o meu dia. Tá vendo? Eu topo, eu topo. Ah, bom, gente. Maravilhoso. Eu pensei que vocês iam zoar comigo e sou eu que tô zoando aqui, galera. É isso que a gente gosta. É, nós quer ver. Nós se fuder. Tá ótimo. É isso que a gente gosta. O primeiro filme, Márcia, foi o... Esposo Infiel, não foi? Noivo Infiel? Nossa. Até que... Fidelidade à Pró. Fidelidade à Pró. Porque pegaram uma rebarba aí do teste de fidelidade. Tu fez o olhar errado, enfim. Não, porque a minha cabeça tá meio... Eu acho que ele tava pesquisando. Ele tem VHS. Não, eu acho que ele tava pesquisando. A mulher dele entrou e... Opa, amor. Opa. Calma, calma. Tava pensando em você. Calma, amor. É uma pesquisa só pra minha entrevistada, né? Primeiro convidado. E falando do primeiro filme, que foi esse aí. Como é que foi chegar no set e gravar, assim? Porque é muito diferente de transar normal, né? Conta pra gente essa experiência. Horrível. Horrível. Primeiro que a produção foi maravilhosa. Tipo, o cuidado deles comigo foi maravilhoso. Eu podia escolher os atores e tal. Bem profissa. Só que... Muito profissional. É muito profissional. E como é que foi que você escolheu os atores, assim, antes até de falar? Gordo e feio. Não, não. Lá não tem... Com pinto pequeno. Lá não tem pinto pequeno. Qual foi a linha que você pegou, assim? Foi Roger, Peach, Garcia... Não, foi linha incomodinha, mas era o que tinha. Não, eles me mostraram. Escolhi os mais bonitos e os que tinham uns pau bonitos, gostosos e tal. O que é um pau bonito pra Márcia Imperata? Me mostra o seu, o seu aqui. Eu falo se é bonito ou se é filho. Não, mas como é que você faz assim? Ai, não. Brincadeira. Ela tá deixando o pagode, então. Fez a constância. Muito bom. Vem sempre. Volta sempre. Não, não tem como eu te falar. Tem. Não. É pra esquerda, é reta, é pra direita, é veiudo, é testudo, é napolitano, é rosa, é marrom, o que que é? Nossa, teve uma vez que um cara achou que ele ia me comer com essa piadinha. Ai, meu pau, é rosinha. Só enfia esse rosinha no seu, filho. Pelo amor de Deus. O pau tem que ser duro e cheiroso, filho. Não importa. Você é rosa, você é preto, você é branco, você é amarelo, você é azul. E qual o cheiro bom? Já cheirou um pau? Já o meu. Quem homem nunca dá aquela... Ó, aquela confere aqui, ó. Pra ver se tá ok. Cheiro amadeirado, né? Cheiro de... Desculpa, viu? Foi tudo daninho. Desculpa por esses babacas. Não, é o que perguntei, então. A resposta é que ele fala o que quer ouve e o que não quer. Então você escolheu. Não, brincadeira. Eu escolhi e a gente foi pra gravar. Só que daí a gente chegou lá pra gravar, começou a bater o nervosismo. E aí eu comecei a tomar uísque. Tá. Uísque, uísque. Uísque vai, uísque vem. E eu comecei a tomar uísque, eu comecei a tomar uísque. Uísque pra Márcia. Aí daqui a pouco, não, aí daqui a pouco eu tomei um café, que vai fuder o resto. Aí na cena eu tinha que fumar. Colocaram uma cigarrilha, um cigarro forte, eu não fumo, gente. Aí eu já tinha tomado uísque, já tinha tomado café, já tava um rebuliço aqui. Aí eu fumar. Aquela fumaça, detetive, né? Soltando aquela coisa linda. E começou... Puta, mãe. E eu, tá bom, mas não era diarreia, não. Não, sim, mãe, um incômodo. E aí eu, tá bom, mas eu pensando, né? Eu tenho que terminar, porque se eu me entregar, ferrou. E a gente não tinha comido nada e já era altas horas da noite e vieram com um lanche. Aí eu comia um sanduíche. O uísque de baixa qualidade e gudã. Não. Café. Não, o uísque era bom, mas eu não tava acostumada. O uísque, café. Gudã. Cigarro. Não era nem gudã, era um negócio forte. Free, free solto. Cigarro e lanche, sanduíche. Aí eu fui gravar com uma menina. E a menina, o cheirinho dela não tava lá. Juro por Deus. A hora que... Misturou o bacalhau com o lanche. Não, eu dou conta do recado. A hora que eu vi que eu não ia aguentar mais, eu falei, diretor, pelo amor de Deus, fala que chega. Ele, tá bom, vou... Pô, saí vomitando. Não, não consegue. Vomitou. Saí vomitando, dali até o banheiro. Filho, não deu. No primeiro dia que você foi gravar. Não deu no primeiro dia. Na primeira gravação. No primeiro dia. Que cartão de visita. E a mulher... Mas primeiro eu cumpri meu trabalho, filho. Ah, perfeito. Eu vomitei depois. Bateu o cartão, vômito no chão. Porra, filho. Mas foi... Mas é aquela mistureba toda, né? Aquela coisa, o nervosismo junto. Tipo, não tem como. Onde vinculava os filmes nessa época, 2006, por aí? Ah, DVD. DVD, só DVD. Era DVD. A venda, aluguel. Era igual eu, mulher DVD. O meu pai tinha o DVD da Márcia. Tinha? O meu pai tinha. Não. Não, e na época a gente tinha festas glamurosas de lançamento dos filmes. O meu lançamento, o primeiro, o lançamento do primeiro filme foi no Braminha, no Bar Brama, lá no Braminha, com o Pânico filmando, com o TV Fama filmando, lá no centro, lá no Brama. Vendeu muito DVD. Muito. A gente ia pras locadoras, né? Autografar. Ah, é verdade. Eu lembro. Tanto que esses dias a gente ia... As locadoras? Acabaram! Por conta do filme da Márcia. E assistiam de no DVD, que nem tem mais um aparelho de DVD nenhum. Acabou. Isso, meu amor, chama-se evolução. É. Isso chama pé preto de coelho. Isso chama-se estamos ficando velhos. Tem que não é à toa que hoje a Márcia até tem um close friend, né? É isso, cara. Ela foi evoluindo. Você acompanhou essa evolução aí? Como é que tá na... Como é que tá no namoro? Eu acompanhei porque eu acompanhei porque tá dando dinheiro, filho. Tá rolando? Eu não tava acompanhando. É lógico. A Márcia tem que usar o slogan lá, a vovó mais gostosa do Brasil, que ela já é vovó. Olha. Vovó. Olha esses caras. Ai, meu netinho. Não, meu netinho tem um mês. Ah, tá. Mas é que é o terceiro te chamando de velho, hein? Você me vovou um gravatário de que eu quero ficar com o meu netinho. Sim, eu tava com ele. Eu tava com ele até agora. E ele, ó, mostrou a foto pra mim, que coisa mais lindinha. Ai, ele é muito fofo. Ele é filho da... Da Michelle. Da Michelle, da Michelle mais velha. Da minha mais velha. Aliás, suas filhas estão de parabéns, viu? Nossa. Três meninas lindas. São. E o seu netinho também. Coisa mais lindinha do mundo. Ele puxou a vó. Eu tô... Eu posso... Eu confirmo. Primeiro. Eu sou de... Primeiro de março. Ele era pra nascer agora em abril. Ele nasceu dia seis de março. Já é pisciano. Igual a vó. Segundo, ele é sem paciência. Porque ele chutou o pé na barriga da mãe e veio antes. Igual a vó. Igual a vó. Entendeu? Já matou a babá. Igual a vó. Não, porque ele não teve babá até agora. A babá dele foi eu e a outra avó dele. Então pronto. É... É resmungão. Se tá com fome, então... Igual a vó. Igual a vó. Então, filho, não tem jeito... Imagina você nascer e você é neto da Márcia Imperato. Puta, eu ia estourar tudo. Que orgulho. Nossa. Mas só voltando aos filmes até pra gente ir pro final. Como é que foi quando... Porque você gravar ainda fica entre 20 pessoas no máximo. O cara que editou, o cara que filmou. Não, menos. Mas como é que foi quando chegou pra galera? Porque é uma puta exposição, né? E óbvio que você sabia disso, mas não sei se você tava preparada pra isso. Não tinha solução. Não tinha solução. Porque na nossa época não era tanto internet, né? Porque muda a vida, não tem como voltar atrás. Mas na época, eu já não tinha muito medo das pessoas assistirem, porque eu já era conhecida nas ruas. Tipo, eu tinha horas... E eu, como eu vou falar agora sinceramente, eu sempre fui uma mulher tão simples na minha, quieta, que eu nunca... Filho, olha só, Márcia. Nunca, nunca. Então eu passava na rua, às vezes passava gente assim, passava... Oi, Márcia! Eu olhava assim, putz, será que eu conheço? Não tô lembrando, sabe? E era fã. Eu não parava pra pensar que a pessoa me conhecia, eu não conhecia ela. Às vezes, quando eu passava só de carro, beleza, ficava na dúvida. Aí eu falava, oi, mas depois eu pensava, quem é? Agora, se fosse no tete-a-tete, aí a pessoa, oi, Márcia, eu falava, eu te conheço. Aí a pessoa, não, não, tu não me conhece. Então eu tinha que pedir a explicação se eu conhecia a pessoa ou não, porque pra mim eu não assimilava. Não caía a ficha de cara. Não caía a ficha, não caía a ficha. Então, assim, hoje, eu parar e ver que eu tenho tanta gente que me conhece, que gosta do meu trabalho, que me respeita. Até porque, um exemplo, os filmes pornô, eles são um trabalho, ele foi um trabalho que ele ajuda. ajuda, ajuda muita gente. Porque serve pra excitar, se você olhar, o meu trabalho, os meus filmes são muito bem feitos. Isso eu tenho orgulho, eu não assisto, mas eu sei que eu fiz bem feito, porque os orgasmos são de verdade, a cena é feita, a cena é feita de verdade. Você nunca fingiu orgasmo. Odeio fingir orgasmo, eu odeio que eu... Cara, esses dias, esses dias, final do ano... Não dá hora. Não! Escuta essa, Leandro. Eu tinha um cara que queria sair comigo, a gente já se conhecia e tal, a gente saiu, e aí fui pra Recife e tal, ele chegou lá, a gente foi transar, e aí ele fingiu orgasmo. Ele fingiu orgasmo? Aí ele achou que eu não ia perceber, né? Ele foi, jogou mais E, não sei. Não, ele fingiu, eu simplesmente... Ai, fez um escândalo que tava... Aí eu falei, cara, vamos conversar? Ixi! Cadê o leite? Falei, a gente precisa conversar, né? Ele já olhou e a pimenta já... Nossa! Eu falei, por quê? Aí, por quê o quê? Eu falei, tu fingiu orgasmo, tu não gozou. Aí ele assim, não, eu tava muito nervoso, porque você sabe que eu gosto de você, porque não sei o quê, eu não sabia o que fazer, aí eu fingi. Falei, cara, é simplesmente falar, não vou conseguir. Simples. Ah, mas e o orgulho, né? Não! O cara é orgulhoso. É simples, fala, má, eu tô nervoso, vamos relaxar, dá um tempinho, a gente ia passar dez dias juntos, a gente ia ter tempo pra caralho. A gente ia ter tempo pra caralho, aí estragou a viagem ali. Era o primeiro disso, né? Primeiro disso, virou uma bosta, virou uma bosta, não é que a gente nem encerrou a viagem, porque virou uma bosta. Então assim, cara, não finja, se você não tá conseguindo chegar lá, se você não tá, fala pro teu parceiro, cara, não tá dando pra mim hoje, poxa, não sei, tô com problemas, mas não vai dar. Além do cara que fingiu orgânico... Não é obrigado, não é obrigado. Tem um cara que já foi e saiu com você e acabou dando uma broxada, porque, pô, vou sair com a Marcia Imperato. Eu sei que você é super humilde, você não carrega toda essa bandeira pra você, mas pros caras, você fala, meu, vou sair com a Marcia Imperato. Chegou lá e ficou meio... Oxe, mais de um. Teve que apertar na base pra dar uma... Não, mais de um. Pra calçar. Eu tenho um cara mesmo que eu saí com ele várias vezes, saio até hoje, ele, se eu deixar ele embaixo e eu sentar, ele fala, para. De broxar? Se não, o champanhe... Ah, goza rápido, goza rápido. É, apertadinho, eu tô te falando. Eu tô anotando. Entendeu? Ele falou, olha, é a mais apertada que eu peguei até hoje. Vamos ver. A menina eu pechei. Vamos ver, vamos ver. E pra gravar? Pra pagar enganosa dá pra conta. Você já gravou com um amador? Eu... Teve um só, que ele tava começando, e aí no dia que ele foi gravar comigo, ele tava numa gripe com febre, coitadinho, e ele não tinha jeito de desenvolver. Aí eu tive que... Conversar com a produção, falei, meu, ou dá um tempo, espera ele melhorar, ou troca, porque o menino não tá bem. E ele tava tentando, se esforçando, mas não rolou. Mas isso pra produtora. Porque ele tava doendo, ele foi doente. Eu quero aquela história lá, que você dá o play e o cara brocha. Você desliga a câmera e o cara levanta. Não, mas era meu namorado, pô. Era meu namorado. A cena até que, enfim, é anal, se vocês perceberem, eu começo com um ator e eu termino com outro. Aliás, a fotografia tá maravilhosa. É. E o que começou, fica atrás de uma árvore, tipo, filmando. Ele era meu namorado na época. Eu queria gravar com ele, só que ele, como ele não era ator, quando falava, gravando. O pau ia abaixando. O pinto dele falava, pausa. É. Aí quando falava, meu, vamos dar um tempo pro cara. Põe. Gravando. Põe. Falei, meu, não deu, não deu. Tá brincando duro ou mole? Só que, mano, eu vi uma história que parece que daí você teve que fazer com outro cara na frente dele. Ah, não. Ai, 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 ai. Sim. Ele ficou com uma câmera como se ele estivesse filmando. Eu tive que trocar, chamar um ator. Chorando. Tipo assim, uma coisa que eu não queria fazer. Ah, então já tava o Dinei em reserva, já tava lá. Não, porque já seriam gravadas... A gente tava num sítio, a gente tava num sítio e seriam gravadas outras cenas com outras meninas. Entendeu? Então eu ia gravar com o meu namorado e seriam gravadas outras cenas. Então teve um ator que teve que sair de uma das cenas, fazer duas cenas no dia. Tipo, teve que vir e substituir o meu namorado. E ele cara, vou chorando aqui, ó. Ah, não. Foi horrível. Terminou o namoro ali ou não? Não, não terminou ali. Mas foi o pior dia das nossas vidas, assim. Terminou, a gente se abraçou, a gente chorou, chorou. Porque pra mim foi horrível. Putz. Tipo, eu já não queria fazer. Ah, não. Aí eu, quando eu aceitei, eu falei, não, eu vou fazer com o meu namorado. Pô, aí eu já não quero fazer sem ele, eu vou fazer justo na cara dele. Tipo, ele tá vendo. Nossa. Não podia não fazer. Não, e ainda não tiraram ele do set, né? Deixaram ele lá. Ele tinha que fazer parte da cena, ele tinha entrado na cena, pô. Esse dia, deixar pra outro? Não. Trampo, né? Não, já tava... O cara do pronto, né? Não, já tava tudo pronto, a produção tudo ali, o sítio alugado. Contrato assinado. Não tinha como o contrato. Por que que não deram um comprimidinho? E no contrato, mas ele tomou dois ciales. Mesmo assim. Ele gostava de maconha, ele fumou maconha, ele tomou dois ciales. Não adiantou. Pô, cara. Ele tomou no seu cu, né? Ele não, o outro levou... Ele tomou no seu... Ele tomou no cu dele, né? Porque... De você levando. E Márcia, pra gente encerrar agora... Fala pra gente aí, das suas redes sociais, pra galera seguir, que a Márcia quer chegar em um milhão de seguidores logo. Sigam ela no Instagram. Boa! Fala do seu close friends, que eu acho que tem que usar lá a vovó mais apertadinha do Brasil. Boa! É uma boa. Olha o marketing aí. São duas coisas que eu vou ver, eu vou contar, eu vou conferir se é mais apertadinha. Boa! E do João Kleber, que ela falou se é combinado ou não. São dois segredos que eu vou ter aí com a galera. Gente, cala a sua boca, que eu mando matar você. Então vamos ver se é apertadinha mesmo. Gente, é brincadeira, se ele morrer, eu vou falar que fui eu. Divulga as suas redes aí pra galera. Ah, o meu Instagram é marcia, IMP, de Imperator. E lá no meu Instagram já tá o link do meu close friend, que vai cair direto no Telegram. Fechado. Maravilha. Essa é isso. A gente agradece a sua presença, galera, se quiser seguir ela. Segue nós também, pagode do ofensa, o meu arroba canta leleco, arroba eros prado, arroba adriano francino. Arromba adriano. Até o próximo pagode cast. Tamo junto aí, galera. Valeu, galera. Tchau, beijo.